É amor demais um coração só Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Você foi o verão vendaval de ilusão Foi o temporal Foi o frio no inferno O amor mais eterno Nem o mal Eu te quis como a mãe Quero o filho, a luz, quero o brilho Tão natural Meu amor, seu amor, um espinho, uma flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu e eu chorei Te amei demais Você nem viu e eu chorei, chorei, te amei demais Você sorriu e eu chorei La la...